Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o quadro Recontando Casos. E hoje eu trouxe um caso muito interessante aqui pra contar pra vocês. Ele é interessante pra mim de várias maneiras e eu acho que vocês vão concordar comigo no final do vídeo. Porque envolve sobrevivente, caso resolvido depois de alguns anos e de uma maneira extraordinária. Então vamos a ele. O caso de hoje se passa na cidade de Albuquerque, no Novo México. Se você assistiu Breaking Bad, você tá bem familiarizado com essa região. E lá vivia a Brittany Marcel. Brittany Marcel vivia com sua mãe, Daiane, e mais seis irmãs. A Brittany era a quinta filha e duas irmãs já não moravam mais com a família. A mãe da Brittany era uma mãe solo, que apesar das dificuldades, conseguiu criar todas as crianças bem e ter uma condição de vida boa. Elas moravam num bairro bom, bairro familiar, tranquilo, calmo. Aquela coisa assim, aquele bairro que você acha que nada vai acontecer. Era esse bairro. A Brittany, ela é descrita como uma menina super simpática, vibrante. Ela tinha muitos sonhos. E um dos sonhos dela era de ser jornalista. Ela sonhava em ter um grande jornal, assim, pra apresentar. Aqui onde se passa o caso, ela tava com cerca de 17 anos e ela tava terminando a high school. Que é mais ou menos o que é o nosso ensino médio aqui. Então ela já tava ali nas preparações pra ir pra alguma faculdade. E ela tava trabalhando num quiosque de vender óculos. É um quiosque daqueles que ficam meio que no meio do shopping, só que ela tinha que ficar abordando as pessoas, né? Não era simplesmente um quiosque onde ela ficava esperando os clientes virem. E ela era muito, muito boa vendedora, assim. As pessoas, às vezes, paravam por educação, mas acabavam saindo com dois, três, às vezes, vários pares de óculos. Então, assim, ela era muito eficiente, né? Nas vendas, assim. Eu acho que até pela personalidade dela, pelo jeito que ela conversava com as pessoas. Ela era realmente uma menina muito simpática, assim, que atraía, né? As pessoas pra ela. Tudo ia bem na vida da Brittany, da mãe da Brittany, de todo mundo, até o dia 11 de setembro de 2008. Era um dia comum, era uma terça-feira. E a Brittany, ela tinha saído um pouquinho antes da escola. E ela queria combinar com a mãe pra elas almoçarem juntas. Elas normalmente faziam isso, mas elas iam pra algum lugar, assim, algum restaurante, alguma coisa assim. No horário de almoço da mãe e quando a Brittany saía da escola. Mas nesse dia específico, elas resolveram almoçar em casa mesmo, né? Então, elas se combinaram ali e falaram, ó, então a gente se encontra em casa pra gente almoçar juntas. No caminho pra ir pra casa dela, a Brittany ainda ligou mais uma vez pra mãe pra confirmar, né? Ó, estou indo pra casa, tá tudo certo, tudo combinado, espero você lá. E, posteriormente, ainda a mãe dela falou que essa ligação foi super normal, que a Brittany tava ok, não parecia ter nenhum problema com ela. Porém, quando a Diane, né, a mãe da Brittany, chegou em casa, ela se deparou com a pior cena da vida dela. A Brittany tava no chão, caída, coberta de sangue, as coisas dela estavam jogadas, assim, espalhadas ao redor dela. E ela não conseguia saber exatamente o que tinha acontecido, porque o estado da Brittany tava tão ruim, que ela não conseguia identificar de onde tava saindo sangue. As coisas dela, como eu falei, estavam jogadas, né, espalhadas, o que dava a entender que alguém tinha atacado ela já em seguida que ela entrou em casa. E a única coisa que ela via é que a filha dela tinha sido severamente espancada, ela tava já muito inchada e tava numa situação horrível. Naqueles segundos, assim, que ela chegou ali, teve todo esse pânico, ela olha pro outro lado e ela vê que o homem que atacou a Brittany ainda estava ali segurando uma pá. Ele não tava usando máscara, ele não tava tentando disfarçar o rosto nem nada, porém, assim, de imediato, a mãe da Brittany, a Diane, ela não conseguiu identificar quem era. E o cara correu pra cozinha. Lá, ele pega uma faca e volta contra a Diane e fala, você é a próxima. E no meio desse pesadelo de segundos de completo pavor que a Diane tava vendo ali, a única coisa que ela conseguiu fazer na hora e foi o certo de se fazer foi sair correndo. Mesmo tendo que deixar a filha lá, que ela não sabia ainda se tava viva, se não tava, ela teve que sair, porque se ela tivesse ficado lá, com certeza ia acontecer a mesma coisa com ela. Ou até pior, né, porque agora ele tava com uma faca. Por sorte, a Diane, logo que ela saiu, ela encontra um vizinho na rua, eles já ligam pro 911 e a polícia já vem a caminho da casa. O que é o seu nome? Diane Marcel. Eu tô com medo que ele possa estar lá. Oh, meu Deus! Isso é uma situação de morto, eles não podem se acelerar? Eu fico imaginando o quanto aterrorizante deve ter sido, porque ela sabia que o cara tava lá dentro, a filha ainda tava lá, então o que mais que ele poderia fazer com ela lá, e mesmo assim, ela teve que simplesmente aguardar. Só que chegou um momento que ela resolveu voltar pra casa. Ela vai pela parte de trás da casa e ela vê que o cara ali não tava mais lá dentro, nisso ela pôde ver realmente qual era o estado da Brittany, e era, assim, o pior possível. Ela ficou muito assustada, mas, apesar do muito sangue, ela tava totalmente desfigurada, inchada, ela conseguiu perceber que a Brittany ainda respirava. Então o socorro chega e leva a Brittany pro hospital, e ela tava respirando, porém ela tava inconsciente. Quando a polícia chegou no local, eles já entenderam de cara que aquilo ali não era um roubo, não era algo, assim, que o ladrão foi pego de surpresa pela Brittany, não. Era realmente algo muito particular contra ela, devido à violência que foi usado ali pra machucar a Brittany. Fora que nada tinha sido revirado, não tinha roubado nada da casa, não tinha nada faltando, as coisas da Brittany continuaram ali no chão. Então, assim, realmente foi algo muito específico contra ela. E aí a polícia começou, né, a tentar pensar se ela tinha alguma desavença com alguém, se tinha alguém que tava perseguindo ela de alguma forma, alguém que poderia estar vigiando ela já há alguns dias, esperando ela chegar em casa sozinha pra cometer esse crime. A Diane, ela disse que conseguiu ver o rosto do homem, né, mas ela não conseguia se lembrar especificamente de ninguém que fosse, ou que fosse parecido, ou que ela conhecesse, ou que ela já tivesse visto em algum lugar. Eu imagino que o pânico nessas horas é muito complicado, né, você chega em casa, vê sua filha ensanguentada no chão, não sabe se ela tá viva, se ela tá morta, e o cara ainda tá ali, e você ainda ter que olhar e, de repente, identificar características dele, né. Então, assim, ela deu algumas características que ela achava que lembrava na hora pra polícia, o que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Mas a polícia, quando tava ali na casa, também percebeu que o suspeito, ele não saiu pela porta. Ele quebrou uma janela na parte de trás, se eu não me engano, na cozinha. Quando ele provavelmente atravessou essa janela que tava quebrada, ele se cortou. Então, tinha uma única gota de sangue em cima de um dos vidros quebrados. E, assim, vocês estão vendo a foto aí? Gente, parece, assim, realmente algo, assim, de laboratório, né, quando a pessoa pinga o sangue ali naquelas lâminas que vai ser usado ali no microscópio pra olhar alguma coisa, né. É bem específico, uma gota perfeita e uma só. Só que esse pingo de sangue, por enquanto, ele não trouxe nada significativo. Ele foi colocado na base de dados nacional, né, mas não teve nenhuma combinação. Então, assim, é complicado porque não é porque tem o sangue ali de alguém que você vai rapidamente achar o suspeito, porque você tem que ter com quem comparar, né. Digamos, uma outra pessoa ali pra comparar. E, até esse momento, eles não tinham nenhum suspeito. Alguns dias após o acontecimento, a Britney ainda tava no hospital em condições gravíssimas, assim. Ela teve múltiplas fraturas no crânio, muitos cortes no rosto, né. Ela tava, como eu falei, muito inchada, irreconhecível. Além de um braço quebrado, um pulso quebrado, mandíbula quebrada. Ela tinha muitas marcas de defesa, né, no braço, aqui, muitos cortes. Então, assim, se sabe que ela tentou se defender de alguma maneira dessa pessoa que invadiu a casa dela. E os médicos estavam bem preocupados porque tinha pouquíssima, pouquíssima mesmo, atividade cerebral. E, nessa hora, que muitos familiares ali que estavam acompanhando achavam realmente que ela não fosse conseguir sobreviver àquela situação. Bom, devido ao estado que ela tava, os médicos decidiram colocar ela em coma induzido. E, depois de duas semanas, nesse coma induzido, ela acordou, mas ela não se lembrava de absolutamente nada do dia do ataque. Ela disse que, quando ela acordou e viu, assim, mais ou menos, a situação que ela estava, ela achou que ela tinha sofrido um acidente de carro. Imagina você acordar no hospital em um estado muito, muito grave, né, toda machucada, quebrada e uma recuperação. E daí você acha que foi um acidente de carro, quando, na verdade, você descobre que alguém fez aquilo com você. Imagina como que ela se sentiu quando ela soube isso, assim, deve ter sido aterrorizante. A recuperação da Brittany foi muito longa, na verdade, continua até hoje. Mas, na época, ela fez cerca de 16 cirurgias pra tentar recuperar mais a face e partes da cabeça, né. Ela teve pedaço do cérebro removido por causa das lesões. Ela fez uma cirurgia, gente, que eu não sei, assim, eu li em várias fontes, eu achei muito louco isso. Mas eles pegaram um pedaço do crânio que estava fraturado e colocaram dentro do abdômen dela. E deixaram lá por um tempo. Nesse tempo, ela ficava usando um capacete de proteção, porque já que uma parte aqui da cabeça estava sem o osso, né, o crânio. Depois de um certo tempo, eles retiraram esse osso do abdômen e ele tinha, tipo, aumentado de tamanho, né, como se ele fosse se regenerando, digamos assim, né. E daí eles recolocaram na cabeça. Gente, sério, a medicina é uma coisa muito louca, né. Eu não sei exatamente como é o nome dessa cirurgia, mas eu li em todas as fontes que eu li. Todos os documentários falam dessa cirurgia, as irmãs dela falam dessa cirurgia. Ela passou por muitos e muitos processos pra se recuperar, pra tentar voltar a ter o mínimo de vida que ela tinha antes. Ela teve que aprender tudo de novo, andar, comer, falar. Ela praticamente voltou a ser uma criança, um bebê de novo, porque ela teve que ir aprendendo tudo de novo pra tentar ter uma vida normal, né. As irmãs dela falam muito isso, e eu vi alguns documentários, assim, que elas tinham que segurar a cabeça da Brittany pra ela comer e pra ela poder ficar, porque ela não conseguia nem segurar a cabeça no pescoço, não tinha força, que ela babava muito, que ela não conseguia comer direito. Então, assim, foi realmente uma luta bem grande das irmãs, da mãe, né, pra que a Brittany voltasse a ter uma vida digna, digamos assim, né. Que ela conseguisse fazer as coisas sozinha. Uma coisa que eu li no hospital, quando ela tava se recuperando, eles cobriram todos os espelhos do hospital, do quarto, pra Brittany não se olhar, porque eles tinham muito medo da reação dela quando ela visse o novo rosto que ela ia ter agora. E a Brittany dizia, assim, que ele não matou ela, mas ele com certeza tirou a vida que ela tinha, né, porque agora ela... Todos os sonhos que ela tinha, todas as vontades, a vida que ela tava levando, que tava tão boa, tão perfeita, ele tirou dela, né. E tirou anos e anos da vida dela, porque ela passou muitos anos se recuperando. Então, aos poucos, a Brittany foi voltando aí à vida normal, mas o que ela mais lutava era em relação à memória, né. Ela queria recuperar. Ela não lembrava de muita coisa, assim, não só do incidente ali que aconteceu com ela, mas ela não lembrava de várias coisas do passado dela, até parentes muito próximos, amigos muito próximos, ela não conseguia lembrar. Gente, deve ser uma sensação horrível, né, alguém chegar pra você e falar, meu Deus, a gente é melhores amigas, a gente... Ou a gente é parente, a gente fez isso, fez aquilo, e você não ter nenhuma... Nem, assim, uma pequena lembrança, assim, nem nada, assim, muito vago na sua cabeça, assim. Ela perdeu muito, muito, muito da memória dela. E era isso com que ela mais lutava, sabe, era o que ela ainda não conseguia lidar direito. Bom, eventualmente, né, eles não voltaram pra essa casa, né, pra morar na casa onde a Brittany foi agredida, e a mãe da Brittany começou a pegar muito no pé da polícia, né, porque eles não faziam nada, assim. Era meio que, assim, a gente não tem pra onde ir, então não temos o que fazer, né. E ela, a mãe da Brittany, e as irmãs também, elas tinham muito medo, assim, do tipo, meu Deus, esse cara tá solto, ele pode fazer isso de novo, ele pode ir atrás de outras pessoas, ou voltar atrás da gente, qualquer coisa, né, deve ser horrível, assim, você saber que o agressor da sua filha tá solto, né, e ele pode ser qualquer pessoa. Pô, então, a mãe da Brittany, ela falava que nessa época ela não confiava em ninguém, porque ela sabia que era alguém que conhecia a Brittany, né, que não foi algo, assim, ah, é o acaso, pela violência que foi, ele queria realmente fazer mal pra ela. Então, ela sabia que era alguém que tava ali por perto, ela disse que não confiava em ninguém, até, assim, ela ter a certeza que aquela pessoa não tinha feito. É uma sensação, né, de insegurança muito grande, assim, não só por não terem pego o agressor, mas por ele poder ser alguém ali conhecido delas. Eles chegaram a cogitar o pai da Brittany, o pai biológico dela, como suspeito, porque ele tinha tido um casamento meio conturbado com a mãe da Brittany, com a Diane. Tinha sido um casamento com violência, né, ela tinha sido agredida. Então, a Diane achava que poderia ser ele, que ele foi pra casa pra, de repente, fazer algo de ruim pra ela, e acabou que a Brittany chegou antes, ou ele se assustou e acabou fazendo o que fez com a Brittany, né. Mas, eventualmente, a polícia foi atrás desse pai biológico dela e conseguiram excluir ele como suspeito, assim, não tinha nada que ligasse ele ao fato. A frustração da família da Brittany, principalmente da mãe da Diane, ela só aumentava, né, os anos iam passando e a frustração também aumentando cada vez mais. Porque a impressão que elas tinham é que a polícia tava esperando a Brittany se lembrar, sabe, assim, a hora que ela se lembrar, a gente vai saber quem é, ela vai lembrar e a gente vai poder fazer alguma coisa. Então, eles não iam pra outros caminhos, e isso tava deixando a mãe da Diane extremamente irritada. Eles tinham colocado recompensas, né, pra quem soubesse de alguma coisa, né, as pessoas até falavam uma coisa ou outra, mas quando eles iam atrás nunca tinha nada, nunca se chegava a lugar nenhum, não adiantava nada, assim. E a memória da Brittany, ela se recuperava muito, muito lentamente, só que ela não se lembrava de nada ainda do dia fatídico que ela foi agredida, assim. Ela lembrava, às vezes, umas coisinhas do passado, ela começava a relembrar algumas coisas, mas especificamente do acontecimento, nada. E deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Nas leis ali de Albuquerque, né, o tempo de prescrição daquele crime que aconteceu com a Brittany era de dois anos. E já tinha, tava se aproximando já de dois anos aqui, né. Sim, gente, tipo, a pessoa pode entrar na sua casa, te agredir, quase te matar, e a polícia tem dois anos pra te prender, porque se eles acharem o culpado com dois anos e um mês, um dia não pode mais prender porque prescreveu. Eu achei meio absurdo, mas também eu vi em várias fontes isso. E o que a polícia fez pra que isso não acontecesse, né, porque eles viam que não estavam encontrando muita coisa. Eles pegaram aquela amostra de sangue e, digamos assim, catalogaram como John Doe. O que é o John Doe? Se você já tá familiarizado com o True Crime, você já deve saber, existe o John Doe e a Jane Doe, que é os nomes que eles dão pra corpos não identificados, ou no caso aqui, uma amostra de sangue de alguém não identificado. O John Doe é quando é um homem não identificado, e a Jane Doe quando é uma mulher. Então, nesse caso aqui, eles colocaram como se o corpo fosse o sangue, sabe? Então, eles põem isso aqui, a gente tem como prova, não tem como identificar, então vamos colocar como John Doe, porque daí a gente pode, posteriormente, lá na frente, identificar, independente se o crime ou não prescreveu. Então, eles colocaram lá como John Doe e catalogaram esse pinguinho de sangue lá, essa gota de sangue que eles acharam no local do crime. Então, isso foi muito inteligente, porque se eles não tivessem feito isso, depois de dois anos, ia prescrever, não ia acontecer nada, e ia tudo por água abaixo, né? Então, que bom que a polícia fez isso, porque foi fundamental aí pra resolução do caso futuramente. Enfim, eu li isso em várias fontes, aí eu tô tentando explicar pra vocês da maneira mais simples possível, né? Mas é um fato interessante que eu achei aqui da investigação pra trazer aqui pra vocês. Bom, a Daiane, né, como eu falei, ela diz que lembrava de algumas características da pessoa, então ela fez um retrato falado como sendo um homem branco ou hispânico, entre 20 e 30 anos e cerca de 1,70 de altura, sem barba e cabelo castanho. Esse retrato falado foi divulgado ao público e, de novo, surgiam algumas pistas, algumas coisas, mas nada concreto, nada ia pra frente. Em 2010, dois anos depois que aconteceu, esse caso da Britney foi pra um programa chamado Americans Most Wanted, que é um programa bem famoso que trata sobre crimes não resolvidos, né? E trouxe muita visibilidade pro caso, trouxe muitas pessoas falando e algumas dando pistas, mas, de novo, nada concreto, nada, gente, nada, nada. Dois anos já tinha se passado. Eles continuavam estagnados, né? O detetive que tava responsável por esse caso, a mãe da Britney sempre falava que parecia que ele não queria muito resolver, assim, Eles tinham as provas lá do sangue, da pá, da faca e uma fita adesiva também que foi encontrada na casa. Mas era isso, assim, eles ficavam esperando a Britney se lembrar sozinha, o que é absurdo, né? Tipo, você fica esperando a vítima resolver quem fez aquilo com ela. Em 2013, ou seja, cinco anos depois que aconteceu, o caso foi designado por uma nova detetive. E é aqui que as coisas vão mudar, porque entrou uma mulher, simplesmente, ela entrou com o objetivo de resolver esse caso e nada ia fazer ela não concretizar esse objetivo dela, que eu achei maravilhosa. O nome dela é Jodie Guterman e ela era uma apaixonada pelo trabalho e estava determinada em fazer algo, como eu falei. Ela virou detetive porque ela teve a irmãzinha dela assassinada dentro de uma van e, a partir dali, ela decidiu que a vida dela ia se resolver casos pra colocar essas pessoas atrás das grades. Então, assim, imagina o sangue no olho que tinha essa mulher. Então, primeiro, a Jodie, ela conversa com a Britney, no sentido que a Britney se lembrasse de qualquer mínima coisa do passado dela. Qualquer nome, qualquer pessoa, assim, não precisava se lembrar especificamente do acidente, mas qualquer pessoa que tinha uma relação no passado dela. E ela ia falando os nomes, eles iam investigando e iam descartando-se. Eram pessoas, assim, que se prontificavam muito rapidamente a dar DNA pra comparar com o sangue, qualquer coisa pra serem descartadas logo. O que era o que a Diane, né, a mãe da Britney, tinha falado, que ela só conseguia confiar na pessoa quando ela já tinha passado por alguma investigação ou comparado o DNA com o sangue, tinha dado negativo, era só assim que ela confiava na pessoa de novo. Então, primeiro, foi esses baby steps aqui, né, esses passos de bebê aqui pra ir de pessoa em pessoa que a Britney se lembrava e descartar essas pessoas. E foi aqui que a Jodie resolveu fazer algo mais ousado. Ela chegou pra Britney e perguntou o que você acha de hipnose. Eu sou uma pessoa muito curiosa com hipnose, eu nunca fiz. Não conheço, acho que ninguém também que fez. Eu acho bem interessante porque eu já vi, assim, de grandes casos de sucesso de pessoas que conseguiram superar coisas ou lembrar de coisas pra que a vida delas voltasse ao normal, né. Porque eu acho que realmente o nosso cérebro guarda coisinhas em gavetinhas, assim, e a gente não consegue mais acessar e aquilo, às vezes, dá uma travada aí na sua vida, né, eu não sei. Eu nunca fiz, se você já fez hipnose, conta aqui embaixo qual foi a experiência. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu sou bem interessada, assim. E é por isso que esse caso me chamou muito a atenção. A Britney, ela aceita, por mais que ela achasse que não ia ter sucesso, porque ela falava que o cérebro dela já tinha sido muito danificado. Só que aí que tá, a Jodie, ela achava que a Britney tava suprimindo essa memória, né, do dia do ataque, não por causa fisicamente do cérebro dela que tinha sido machucado, e sim um trauma realmente, algo mais inconsciente que tava travando essa memória na cabeça dela. E daí por isso que ela achava que a hipnose fosse ajudar. E, gente, é incrível porque ela tava certa. A sessão de hipnose da Britney foi filmada. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui pra vocês, porque é sempre um problema o que o YouTube deixa ou não a gente colocar. O terapeuta ali, ele começou a fazer algumas perguntas do passado da Britney, e ele já achou, assim, que ia ser algo de sucesso, porque ela começou a lembrar de coisas muito específicas da época do ensino médio dela, né, algumas notas e algumas coisas, assim, que ela não lembrava normalmente. Então ele continuou perguntando. E quando ele começou a perguntar do dia do ataque, foi incrível, assim, porque eu assisti o vídeo inteiro, né, e ela fala, assim, que ela tava entrando dentro da casa, e ela lembra que tinha o gatinho, e eu acho que o cachorro dela ali, ela lembra como é que estavam as coisas na casa, e ela diz que lembra de alguém fazendo barulho no jardim, e daí ela lembra de ter um cara ali. E é incrível, ela começa a reviver esse dia do acidente, ela começa a tremer, ela começa a se balançar, e ela diz, ele tá me machucando. This is the moment Britney begins shaking as she relives the attack. Tell me what's happening. It's hurting. How? Like a stick or something like that. I'm bleeding. Did he say anything? Not a word. Eu vou colocar o vídeo inteiro no link aqui na descrição, pra vocês assistirem depois, se vocês quiserem, é bem interessante de ver. Então, assim, ela se lembrou de bastante coisa do dia, lembrou de alguns detalhes, mas ela não se lembrava quem era a pessoa, ela não conseguiu visualizar quem era a pessoa. Mas o terapeuta que fez essa sessão de hipnose com ela, falou que provavelmente agora ela ia começar a se lembrar de outras coisas, que às vezes não é algo imediato, né, ela vai se lembrando durante os dias. Então, ela foi pra casa pra descansar, e daí ela começou a lembrar de mais coisas desse dia. Ela trouxe uma descrição bem específica da pessoa, como de origem hispânica, pele clara, cabelo escuro espetado, rosto quadrado, nariz grande, olhos castanhos, e disse que tinha sobrancelhas grossas, orelhas grandes, testa grande, sem tatuagens visíveis, e que ele usava uma camiseta quando tudo aconteceu. Então, novamente, um outro retrato falado foi divulgado ao público. Passaram-se aí mais anos, gente, agora a gente já tá em 2016, oito anos depois do ataque, e três anos aí depois da sessão de hipnose. Pelo que eu entendi, ela fez algumas sessões, não foi só uma, né, mas acho que é a que tem gravado, que tem algo mais relevante a essa que eu falei pra vocês. Mas foi aqui, em 2016, que a detetive, ela começou a ter um conhecimento maior sobre uma tecnologia que se chama snapshot. snapshot. O que é o snapshot? É algo incrível, né? É a tecnologia, a ciência, eu adoro essas coisas, por isso que eu fico empolgada de falar desse caso. É uma tecnologia que eles pegam um perfil de DNA, e desse DNA eles conseguem extrair características da pessoa portadora desse DNA. Características como cor da pele, cor do cabelo, cor do olho, o formato do rosto, tudo isso tá lá no nosso DNA, né? Então, é como se eles lessem o DNA e transformassem numa pessoa. Então, é feita uma imagem em 3D do que seria a pessoa dona desse DNA. E eles fizeram isso com aquela gota de sangue que foi encontrada na casa da Brittany, em cima do vidrinho lá. Esse snapshot, ele demora um pouco pra ser concluído, né? Então, enquanto isso, a Jodie voltou ali pra conversar com a Brittany sobre outras coisas, perguntar se ela lembrava de mais alguma coisa. E a Brittany falou que, do nada, um dia ela tava em casa, e um nome vinha na cabeça dela recorrente, assim. Não é que ela achasse que foi esse cara, mas ela disse assim, olha, esse nome tá vindo o tempo inteiro na minha cabeça, então eu tô achando melhor eu falar, porque eu não falei desse nome aqui ainda, mas eu acho que talvez não tenha nada a ver com o caso. E o nome era Justin Hansen. E ela disse, assim, que ela era meio confusa com esse nome, ela não entendia por que ela tava lembrando, mas ela tinha uma ligeira recordação que ela tinha visto ele, assim, dias antes de acontecer tudo que aconteceu com ela. Então, quem é Justin Hansen? Justin é 7 anos mais velho que Brittany, e ele já tinha cerca de 24 anos quando o crime aconteceu. Ela se lembra que conheceu o Justin mais ou menos ali no... que seria pra gente aqui, sexta, sétima série mais ou menos, que seria pra mim, né? Porque agora já mudou tudo também, né? Mas ali eu acho que na fase mais ou menos dos 13, 14 anos mais ou menos, ela conheceu o Justin, porque ela tinha uma amiga que ela vivia na casa dessa amiga, e o Justin e a irmã dessa amiga dela namoravam, e ela, inclusive, tava grávida do Justin. Então, quando ela ia na casa dessa amiga, o Justin tava lá, porque ele namorava com a irmã da amiga dela. Deu pra entender, né, gente? Então, era alguém que ela conhecia, que ela sempre tava ali na casa, enfim. Com o tempo, a amizade dela com essa amiga acabou se desfazendo, assim, não por nenhum motivo específico, simplesmente porque cada uma vai meio que pra um lado, mudaram de escola, enfim. E ela não viu mais essa amiga, mas ela continuava vendo o Justin. Mas como assim continuava vendo o Justin? Não, não é que ela se encontrava com o Justin. Ela disse que o Justin era uma pessoa que ela sempre via por aí, sabe? Ela trabalhava no shopping, ela disse que ele ia lá às vezes, e ela acabava encontrando em algum lugar, eles se cumprimentavam. E que era aquela conversa, assim, de conhecidos, né? Tipo, e aí, como é que tá a escola? O que você vai fazer hoje? Como é que tá o trabalho? Essas coisas, sempre coisas superficiais. Posteriormente, até a polícia descobriu que o Justin foi ao kiosque de óculos que ela trabalhava cerca de três a quatro vezes antes do ataque, né? Então, quando a polícia viu esse nome, e viu as coisas que a Brittany tava falando, meio que acendeu uma luzinha vermelha, e eles acharam assim, olha, vamos procurar mais sobre essa pessoa, porque eu acho que pode ter alguma coisa aí. Chegaram a procurar, né? Fotos e tudo mais do Justin, e nesse meio tempo, o snapshot ficou pronto. E a similaridade com o Justin Hansen era absurda. Era extremamente parecido. E a única coisa que essa foto e o snapshot não casavam muito com a descrição que a Brittany tinha se lembrado era que a Brittany falou especificamente que ele tinha olhos castanhos. Só que o Justin, vocês estão vendo aí na foto, ele tem um olho verde que é bem raro, assim, né? Que é um verde mais pro escuro. Pode ser facilmente confundido com um castanho. E no snapshot foi bem específico que ele teria olhos de mel pra verde. Isso, assim, no mais de 90% de chance. Inclusive, embaixo tava escrito, assim, não é castanho, não é preto e não é azul. Eles excluíram completamente essas cores de olho e ficaram ali no mel pro verde, que é bem raro, assim. E é exatamente a cor do olho do Justin Hansen. Obviamente, eles foram atrás do Justin, e agora ele estava casado, ele tinha três filhos, e parecia um homem completamente normal. Ele ainda não tinha ficha criminal, parecia um pai de família amoroso, o jeito que ele falava com as crianças, o local que ele morava. Nada ali se encaixava muito bem com o cara que agride outra pessoa com uma pá, até praticamente quase matar essa pessoa. O que você ouviu que aconteceu com a Brittany? Eu ouvi que alguém a atingiu, e ela poderia ter sido rapida ou algo, eu não sei muito, mas... Então, os policiais ficaram um pouco confusos, até porque o Justin, ele não era ex-namorado, ele não tinha tido uma briga com a Brittany, nada assim, então era algo que... As provas diziam muita coisa, mas você olhar ali, não parecia fazer muito sentido. E os policiais falaram que a conversa estava muito amigável, que o Justin cooperava e respondia as coisas que eles perguntavam, até o momento que eles pediram uma amostra de DNA. Aí ele começou a ter dúvidas, se ele deveria entregar uma amostra de DNA, que ele precisaria falar com o advogado, que não sabia se era o certo a fazer. Depois ele começou a falar que ele precisava falar com a mãe dele, o que eu achei bem estranho. Mas ele fala isso várias vezes, que ele iria conversar com a mãe primeiro, para depois entrar em contato com os policiais. Ele ficava nessa, ele falava que queria pegar o cartão dos policiais, que depois ele entrava em contato, que era algo complicado, enfim, ele estava se esquivando totalmente. Um dos policiais chega a comentar que todo mundo, nesse caso, que foi chamado para dar uma amostra de DNA, nunca se negou. Porque é óbvio, se você não fez nada de errado, qual é o problema de você dar o seu DNA? E inclusive a Jody chega a falar isso para ele. Se você tem 100% de certeza que você não fez nada, não existe como o teu DNA combinar com aquele sangue. É meio óbvio, né? Assim, quando você sabe que você não tem culpa, você quer realmente provar que você não tem culpa, né? O que não aconteceu aqui. Então, ainda tentando persuadir ele a dar o DNA ali na hora, a Jody acabou falando do snapshot. Mas, mesmo assim, ele se negou a dar o DNA. E como eu falei que ele estava pedindo para falar com a mãe, né? E, realmente, ele é o garoto da mamãe, assim, que sempre está escondido meio que na barra da saia da mãe. E a mãe, realmente, ela defendia ele o tempo inteiro. Falava que jamais o filho dela teria feito algo daquele tipo, que ele sempre foi um pai amoroso, que ele nunca foi violento, que ele nunca machucaria uma mosca, e todas essas coisas, né? E, mesmo os policiais achando que era estranho, como eu falei, aquela coisa, assim, da imagem dele ali estar sendo tão perfeita, que eles não conseguiam acreditar que aquele cara tinha feito algo tão violento, eles começaram a vasculhar o passado do Justin. E eles descobriram que ele foi acusado de estupro por uma ex-namorada. Só que, depois, ela retirou essa queixa e voltou a namorar com ele, até que eles terminaram, e meio que ficou, assim, por debaixo dos panos, não foi levado para frente. E a mãe, sobre esse caso aqui, ela disse que a acusação era falsa, porque a menina tinha claramente bebido, e que não tinha sido estupro, enfim, né? Aqui já sabemos com que tipo de pessoa a gente está lidando, né? A mãe do Justin questionava muito, assim, porque esse snapshot e tal, ele não batia com a descrição que a mãe da Brittany e a Brittany tinham dado, né? Que falaram que ele não tinha tatuagem, e o filho dela é cheio de tatuagem, o que é meio, assim, não tem fundamento nenhum, né? Porque a pessoa pode não ter nenhuma tatuagem hoje e amanhã, ela ter várias. Mas também porque elas tinham afirmado que eram olhos castanhos, ele não tinha olhos castanhos, então ela ficava se pegando nessas coisas, tá? Para dizer que o filho não tinha feito. Então, nesse ponto aqui, não tinha o que fazer, né? A polícia tinha que ter o DNA do Justin para comparar realmente com o sangue e boom, né? Tipo, resolvido o caso. Como eles iriam fazer isso, já que o Justin não estava querendo dar esse DNA para eles. E aí, gente, que eles pegam o DNA da forma mais cinematográfica possível, assim. A gente já viu em filme várias vezes, né? E a gente acha que não acontece na vida real, mas acontece. Eles seguiram o Justin por vários dias e um belo dia ele foi num McDonald's. Então, eles esperaram o Justin comer e quando o Justin jogou o copo dele fora, eles foram lá, pegaram o copo e agora eles tinham o DNA. Eu achei genial. Clássico e genial. Como vocês, eu espero, né? Devem estar pensando agora, sim, o DNA deu match, deu combinação com aquele pingo de sangue na cena do crime. O Justin Hansen era o dono daquela única gotinha de sangue que ficou no vidro lá na casa da Brittany. Então, em julho de 2017, nove anos depois do crime, a polícia decide que vai prender o Justin. Eles seguem o Justin, o Justin vai pra academia, depois ele volta, vai pegar as crianças na escola e quando ele tá num mercado, eles chegam pra prender o Justin. O que eu achei aqui que faltou um pouquinho, assim, de sensibilidade dos policiais porque eles poderiam ter prendido o Justin, por exemplo, quando ele saía da academia e não quando ele estava com os filhos, né? Então, é bem triste porque as crianças presenciaram e elas não têm culpa disso, né? Do que o pai fez. Inclusive, o Justin fica bem nervoso, né? E eu até consigo compreender por causa dos filhos, né? Mas, enfim, ele foi preso. Nesse ponto aqui, teve uma testemunha também que falou que viu o Justin conversando com a Brittany no quiosque e que, assim, às vezes ele ficava lá por muito tempo, assim, falando e falando com a Brittany e também foi descoberto que a Brittany tinha no celular dela o nome do Justin com o telefone dele. Mas não tinha nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem nada. O que levou a polícia a acreditar que, de repente, o Justin realmente estava assediando a Brittany no sentido de querer ter alguma coisa com ela, de querer sair com ela, né? Pode ter passado o número e ela anotou por educação e como ela estava ali no ambiente de trabalho, né? Então, ela tem que atender, ela tem que falar com as pessoas. Eles acham que, realmente, o Justin estava perseguindo a Brittany, né? Aqui já estamos imaginando, né? Mas que o Justin pode ter tentado sair com ela ou tentado fazer alguma coisa com ela e ela ter negado, ela ter falado que não queria mais falar com ele ou ter falado que não, né, não queria mais nenhum contato e ele foi lá e fez isso. Teve um amigo, também, que falou que o Justin gostava de meninas mais novas e que ele achava estranho isso, que ele ficava atrás de menininhas novas. E aqui, nessa altura, já é 2017, a Brittany quase se lembrava de tudo, assim. Ela se lembra que ela chegou em casa, ela lembra que recebeu uma pancada muito forte e quando ela se virou, ela só lembra dela falando Justin, por quê? Por quê, Justin? Por outro lado, aqui, o Justin dizia que era inocente, que ele nunca tinha feito aquilo, que ele nunca tinha entrado na casa da Brittany, mas, assim, é meio complicado você ir contra uma gota do seu próprio sangue numa parte ali que foi quebrada de vidro, né? Não existe uma explicação meio plausível pra isso, pelo menos eu não consigo pensar em uma agora. Justin foi acusado por assassinato e condenado a 15 anos de prisão. Ele chegou a ficar em liberdade condicional, mas durou pouco e essa liberdade condicional foi conseguida pelo time de advogados que a mãe meio que liderava. E ela até hoje diz que o filho não fez nada. Ela se apega muito ao que o sangue foi achado do lado de fora da casa e não de dentro. Então, ela diz que não tem provas do Justin dentro da casa. E é horrível isso, porque ela tem uma certa razão e aquelas provas que eu falei pra vocês da pá, da faca e da fita adesiva que estavam dentro da casa e provavelmente teriam o DNA do Justin também. Por um erro da delegacia ou de onde estavam armazenadas essas provas, por um erro de arquivo, erro mesmo, gente. Aqueles erros idiotas. Essas provas foram destruídas. Pelo que eu entendi, elas foram destruídas no lugar de outras provas que eram pra ser destruídas. Então, assim, eles não tinham mais essas provas pra poder testar o DNA agora que eles já tinham o DNA do Justin, o que foi uma pena, assim, porque eu acho que seria mais uma coisa pra corroborar. Mas era isso que a mãe dele se apegava, que não tinha provas do filho dela dentro da casa, mas só fora. E eles questionavam também que tinha apenas uma gota de sangue. Que seria assim, por que só uma gota, né? Sendo que ele se cortou. Eu consigo pensar em várias possibilidades. Vou dividir aqui com vocês. Por exemplo, às vezes a pessoa, ele quebrou, passou, começou a sangrar e ele tava correndo, só deu tempo de cair uma gota. Ou, ele percebeu que cortou e já colocou a mão em algum lugar, só caiu uma gota. Eu não acho tão impossível isso acontecer. Agora, o que eu acho impossível é ele querer provar, de repente, que ele não esteve ali, que ele não entrou, e que de alguma forma tinha uma gotinha de sangue ali. Enfim, aí tem várias teorias, né? Que vocês podem tentar imaginar do tipo, que alguém colocou sangue lá. Enfim, né, gente? Mas eu acho bem difícil disso acontecer, devido também às outras provas, que ele tava indo atrás dela, que ele perseguia ela. Não era como se a Brittany e o Justin fossem amigos, que ele fosse na casa dela, esporadicamente. Não. As únicas vezes que as pessoas viram eles juntos era quando ele ia atrás dela no trabalho, assim, eles não tinham nenhuma relação fora essa coisa estranha de conhecidos, né? E aí, em 2018, foi o julgamento dele, né? Ele, pra vocês entenderem, ele foi preso, só que ele ficou em liberdade aguardando o julgamento, né? Então, o advogado dele instruiu pra ele não contestar essa acusação de tentativa de assassinato. O que que é isso? Mais ou menos, de uma maneira simples. É assim, ele não contesta, ele não quer ir a julgamento, então ele não vai a um julgamento pra tentar provar que ele não tentou assassinar a Brittany. Pra não correr o risco, já que ele sabe que existem muitas provas contra ele, de ele ter uma pena maior. Com essa não contestação, ou seja, ele não vai contestar o que estão acusando ele, ele iria pegar ali 18, 19 anos de prisão só. E se ele fosse a julgamento, ele poderia pegar até 50 anos de prisão. Então, ele queria evitar esse risco. É mais ou menos isso, entendeu? Então, assim, ele não diz que fez, mas ele não contesta, né? Então, ele não acontece, ele aceita e vai preso ali pelo tempo mínimo. Ele fala isso que não quis ir a julgamento e tentar provar a inocência e tal, porque ele não queria correr esse risco de ficar 50 anos por causa dos filhos. Porque ele não consegue imaginar os filhos crescendo e ele estar longe dos filhos, enfim. E, na verdade, esse é o único momento, assim, que ele se emociona. De todas as entrevistas que eu vi, de todas as declarações que ele deu, o único momento que eu vi ele se emocionando foi falando dos filhos. Mas você não acredita que você está culpado. Não, eu sei que eu não estou culpado. Não tenho que acreditar, eu sei que eu não estou culpado. Eu estou mais preocupado por não estar lá para os meus filhos. Eu amo ele até a morte. E, assim, pensando em não ver ele e não estar lá para ele. Espera para mim. Encontre ele o que é errado e o que é certo. Eu amo vocês. Como parte desse acordo, digamos que ele fez, teve uma audiência, né? Não teve o julgamento, mas teve uma audiência para, digamos, ali, formalizar, né? Tudo. E ali a Brittany pode falar, as irmãs da Brittany puderam falar, ele também falou. Uma das irmãs da Brittany falou que ela não sentiu em que em nenhum momento ele teve algum tipo de remorso, ele não pediu desculpas e que se ele estava solto aí 10 anos já depois desse crime é porque ele realmente tem o poder aí com as palavras e por isso que ele conseguiu ficar tanto tempo escondido, né? Depois dessa audiência, o Justin foi condenado a 18 anos de prisão. Em 2019, o Justin voltou a ser notícia porque ele foi agredido na prisão onde ele estava. Assim, a gente consegue ver nas imagens que ele estava saindo ali para um banho de sol ou alguma coisa assim. Ele quase chega a cumprimentar um outro preso quando vem outro preso e começa a bater nele. Um preso um pouco mais velho tenta separar, mas ele é logo intimidado por um parceiro desse provavelmente que estava batendo no Justin e é dito que ele foi agredido justamente por causa de toda a repercussão do caso dele. Teve uma ex-mulher que acredita-se que é a irmã da amiga da Brittany que eu mencionei para vocês. Ela disse que ele tratava muito mal o filho, que ele era violento tanto com ela quanto com a criança e que ela não acreditava nessa imagem de bom moço que ele estava tentando passar. Então, aparentemente, ele realmente tinha um histórico aí de ser violento, né? E de fazer coisas erradas. E é óbvio que durante esse tempo ele sabia o que ele tinha feito, né? Então, ele sabia que a polícia tinha uma gota de sangue dele. Então, ele também tentou, eu acho, isso é uma opinião minha, né? Que ele tentou, de certa forma, desvincular a imagem que estavam falando dele. Então, assim, ele não tinha mais o cabelo espetado. Até a sobrancelha, que em alguma das descrições ali, não sei se foi da mãe ou da Brittany, que falava que ele tinha sobrancelhas bem grossas. E você vê, gente, que em algumas fotos parece que ele realmente tira a sobrancelha para ela ficar fina. A quantidade de tatuagens que ele tem hoje, assim, fazia questão de mostrar que tinha muitas tatuagens, justamente para ficar totalmente diferente das descrições que estavam, né? Só que de DNA não tem como fugir, né? Uma descrição, você pode até mudar a sua imagem ali, tudo mais, mas de DNA não tem como. E uma coisa que eu achei interessante nesse caso, que eu estava escutando um podcast, que é o Not Today, lá no Spotify, é o episódio 71, eles falam desse caso. E ele traz, assim, mais sobre essas informações de condenar alguém só através do DNA. Ele conta que nem sempre isso acontece, que às vezes a pessoa tem só o DNA e mesmo assim ela não é condenada. E nesse podcast eles falam, assim, que eles acham que se ele fosse para julgamento, talvez tivesse a chance dele ser inocentado. Justamente porque só tinha, é só o DNA, né? E o snapshot lá. Tipo, não tinha mais nada de outras evidências dentro da casa. Então, que ele poderia ter essa possibilidade de sair. Eu achei até interessante, assim, pensar isso, né? Porque a gente nunca sabe como que é ali no julgamento, o que eles vão dizer e provar, né? Mas, no meu ver, ele ter se negado a tentar provar inocente, né? Ele ter não contestado aquela acusação que ele estava tendo, pra mim já diz muita coisa, assim, de que possivelmente ele é culpado, né? Porque quando uma pessoa é inocente, ela vai fazer de tudo pra provar que é inocente, né? E pra provar que as provas que estão ligando ele ao crime são erradas, mas não foi o que ele fez. Então, não sei, gente. O Justin, ele tirou muito da Brittany, né? Tirou a imagem que ela estava acostumada a ver no espelho, ela tirou muitas memórias. Eu não consegui achar se hoje em dia ela tem, assim, 100% da memória recuperada, mas ela tem ainda muitas deficiências, digamos assim, ela não se recuperou 100%. Provavelmente não vai voltar a ser a Brittany que ela era antes do Justin entrar na casa dela. E a Diane, a mãe dela, provavelmente teria sido outra vítima se ela não tivesse fugido, se ela não tivesse feito a escolha certa de fugir e buscar ajuda. A Brittany, ela é cega de um olho, surda de um ouvido, então, assim, além disso tudo, o Justin tirou os sonhos dela, as coisas que ela queria fazer na adolescência, na faculdade, ela não pôde fazer, ela teve que ficar num hospital se recuperando e fazendo uma cirurgia atrás da outra. Mas, assim, por outro lado, é muito emocionante, né? Você vê a resiliência da Brittany, que ela nunca desistiu, a família dela, muito unida, né? Todas as irmãs, a mãe, eu vi muitas entrevistas das irmãs defendendo, assim, muito a Brittany, sabe? Tipo, não desistindo em nenhum momento de colocar o Justin atrás das grades, mesmo quando elas não sabiam o que era o Justin, né? Elas nunca desistiram de achar o culpado. E é incrível a gente ver, assim, como o ser humano consegue se recuperar de situações, assim, que parecem irrecuperáveis, né? Me contem aqui nos comentários se vocês acham que existe alguma possibilidade desse cara ser inocente, de ter sido outra pessoa que fez isso e plantou o sangue lá. Eu quero saber as teorias de vocês. Vocês já perceberam qual é a minha opinião? Eu acho que foi feita justiça, apesar de eu achar 18 anos muito pouco, né? Em breve ele já vai sair. Como eu falei, esse caso, pra mim, é muito interessante pela maneira que ele foi resolvido, né? Porque se não fossem as lembranças da Brittany, talvez não conseguissem ligar tudo e se não fosse pela hipnose ela não iria lembrar. E daí toda a tecnologia que hoje a gente tem pra resolução de crimes, principalmente envolvendo o DNA. Tem alguns casos que eu quero trazer aqui que foram resolvidos anos e anos e anos depois por causa de DNA e tecnologias que estão surgindo agora, né? Que são recentes, então estão resolvendo os crimes muito antigos. Se você tem algum que você acha interessante também já coloca aqui embaixo. E eu acho que o nosso cérebro ainda é muito, assim, inexplorado. Eu acho que o que ele é capaz de fazer e de armazenar é algo que ainda a gente não conhece exatamente tudo. É uma caixinha, assim, cheia de gavetinhas e coisas que a gente guarda lá. E é muito legal saber que existem maneiras de acessar isso, ainda mais pra resolver um crime desse. Que, graças a Deus, não matou a Brittany, mas, como ela disse, tirou boa parte da vida dela, né? O que é bem triste. É isso, gente. Esse caso foi um pouquinho mais curto, né? Em relação aos outros que eu já trouxe aqui. Mas é que eu tô tentando me organizar aqui pra trazer pra vocês um vídeo por semana. E como os meus casos são cheios de detalhes, eu preciso de um tempo maior, né? Pra fazer. E eu não quero deixar o canal sem vídeo toda semana. Na votação lá que vocês fizeram, a terça-feira ganhou. Então, por enquanto, os vídeos sairão na terça-feira às sete horas. E eu espero muito que vocês gostem dos próximos que estão vindo aí. deixem, como sempre, aqui sugestões de casos. Eu fico muito feliz. Eu dou print em tudo, eu anoto tudo e vou trazendo aqui pra vocês conforme eu for fazendo, tá bom? Muito obrigada de novo pelo apoio de todo mundo, gente. Eu fico muito, muito, muito feliz e tô muito empolgada com esse canal aqui. Vamos crescer. Vamos virar aí uma família bem grande de recontando casos, né? E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!